Olha, moradores e comerciantes do bairro Avelino Palma, em Ribeirão Preto, ligaram no Balanço Geral reclamando de entulho, tudo tá jogado lá no meio da rua. O problema já dura mais de um ano, tem animais peçonhentos por lá, o povo chamou, o balanço foi. Rua José Ferreira Martins, Parque Avelino Palma, Zoranorte de Ribeirão Preto. Neste local aqui, a prefeitura veio recentemente fazer a limpeza. Tá tudo limpo, certo? Mas não fez a limpeza completa do local. Olha só todo o entulho que está aglomerado nesta outra área da rua. E o Carlos tem uma empresa bem em frente a todo esse entulho aqui. Foi bem isso que aconteceu? A prefeitura limpou uma parte e não limpou a outra, Carlos? Foi, é. Eles vieram fazer a limpeza já há muito tempo, já. Isso já, quando eles vieram fazer a limpeza, já estava o entulho aqui, faz uns seis a sete meses que eles vieram, fizeram a parte da limpeza, né? Aí, mas isso aí já está há mais de ano aí. Já está há mais de ano. A gente até entende que não é culpa da prefeitura. Não é a prefeitura que joga o lixo. Mas a gente pede pelo menos um respaldo deles, né? Alguma coisa para eles virem. Está aí limpando, porque agora começa a chuva, aí começa a vir dengue, fora rato, barata, né? Que vem tudo para dentro da empresa aqui e das casas, porque ali tem casa também. Percorrendo outro ponto da mesma rua, identificamos mais entulho de obra. E claro, lixo jogado pela população. Quando até a gente vê o pessoal jogando, a gente até fala, mas não está resolvendo. A população tem que ajudar também, né? Porque isso aí, para eles não vai dar nada, né? Porque eles não vão jogar na frente da casa deles, eles estão jogando aqui, né? Então, para eles, né? Dá uma ajuda aí. Então, para que tudo se resolva, a cidade precisa ficar limpa? Precisa, né? Em Ribeirão, é uma cidade tão boa, né? E o pessoal fica fazendo isso aí, na beira da rodovia. Então, fica meio complicado, né? Olha, ali no Avelino Palma, vamos cobrar a prefeitura. Em nota, eles mandaram aqui para o Balanjo Geral, que vão averiguar a quantidade de resíduos e, posteriormente, programar a remoção. Você deve averiguar, né? Assiste o Balanjo, a gente mostra o problema aqui. Aí já manda o caminhão, já recolhe. A gente tem que tentar evitar também com que o povo jogue aí no local, tá? Tiago, eu tenho denúncia aqui no meu bairro. Se resolver, manda para cá que resolveu. Se não resolver, manda para cá, a gente cobra de novo. Complicado? Combinado? É complicada a situação, mas você manda aqui para o Balanjo Geral. A gente tenta resolver e te ajudar, tá bom?